Vamos então ao último item da pauta, o de número 12, processo 48.500.41.74.2015.21. Trata-se da alteração do cronograma de implantação da central geradora fotovoltaica Assuruá, otorgada a Assuruá, geradora de energia solar SA, localizada no município de Itaguaçu, estado da Bahia. Trata-se aqui de mera prorrogação do prazo de vista. O diretor relatou foi o diretor Tiago de Barros Correia e o diretor do voto vista é o diretor André Pepitano da Nóbrega. Aqui, senhores diretores, é o seguinte, acordo com o nosso regulamento, na oitava sessão o voto tem que ser apresentado e eu não tenho condições de trazer um encaminhamento de decisão e solicito ao colegiado mais prazo para analisar o processo. E aqui é o motivo. O doutor Tiago trouxe essa matéria à pauta no dia 20 de fevereiro. Fevereiro é um mês que tem 28 dias. Então, já no dia 1º de março, que foi na quinta-feira da semana seguinte, eu solicitei um parecer da fiscalização. Então, não foi mora do meu gabinete. A fiscalização, ela começou a analisar os autos e eu estou aqui com o e-mail do superintendente, onde pontua que eles estão com a nota técnica praticamente concluída e deve estar liberando em breve para o meu gabinete. A gente coloca aqui que exigiu maiores análises da equipe e tudo e, diante disso, eu não tenho ainda a manifestação da fiscalização. Então, se não houver objeção, eu solicitaria ao colegiado mais prazo para a gente apreciar o processo. Você consegue estimar um prazo, talvez, para a gente sinalizar? Olha, com a argumentação da fiscalização, ato seguinte, eu até sugeri que eles fizessem, mas eles acharam melhor que fosse feito pelo gabinete, é ouvir a procuradoria. Até o doutor Escalante podia dar prioridade aqui à análise. Não sei se quatro sessões seria suficiente. Então, vamos encaminhar dessa forma, conceder um prazo adicional de até quatro sessões. Claro que, se conseguir antes, tanto melhor, mas se não conseguir nem nas quatro, aí volta de novo para reavaliar esse prazo. Pode ser assim, Tiago? Pode. Tá bom? Ok. Então, fica concedida aí o prazo, a proposta é essa, de conceder um prazo adicional de até quatro sessões para que o processo, então, volta à deliberação da diretoria. É isso? Só para não haver dúvida, são quatro sessões e ele volta na quinta. Fica quatro para a gente analisar, que é quatro semanas, né? Aí, na quinta sessão de hoje, ele teria que estar na pauta. Portanto, na décima sétima reunião, como limite, é isso? Treze, quatorze, quinze, dezesseis, até a décima sétima. Ok, então, esse era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrada essa décima segunda reunião por coordenadas da diretoria. Uma boa tarde a todos. E aí E aí E aí E aí